E aí pessoal, olha o que eu trouxe pra vocês Vox Laje Polo na Suspeção Arrosca Vamos dar uma filmada nele ao redor pra vocês verem E aí pessoal, olha o que eu trouxe pra vocês Vox Laje Polo na Suspeção Arrosca Vamos dar uma filmada nele ao redor pra vocês verem Que filézinho que é, que bonito Então pessoal, vamos dar uma pausada E seguir nós filmando ele pra vocês verem Muito bonitinho Olha que bonito ali Top Baixadinho o chino Da hora né Coisa linda hein, baixadinho Pedrão preto Lacrado hein Top das Galáxias A prazerinha dele que bonito né pessoal Polo hein Aí Baixado Bacado Da hora né Bonito né, feirinho, feirinho Muito lindo né pessoal, olha só até teirinho né, muito bonitinho Tudo originalzinho, tudo lindo Tudo bem conservadinho, né? Cidiazinho As rodas, o que que eu não sei, né? Olha só Lacrado, hein? Muito lindo, né? Olha aí Filipe, né, pessoal? Lindo, Paulinha Perfeito, perfeito Muito bonito, né, pessoal? Muito lindo, né? Vamos ver a altura dele Cinco dedos do chão Da hora Filé 165, 40, rodinha 17 Paneuzinho Paneuzinho Então, pessoal Que lindo, né? Perfeito, perfeito Você que tem seu projetinho lá Quiser que eu filme aí, ó Vou deixar o link na descrição aí Pra você Plantei contato comigo Pra filmar o projetinho Igual esse Paulinha Aqui, ó Tá passando aqui Vi ele É de uma menina, né? De uma mulher É A frente da Infiniti Filé Então, pessoal É isso aí E aí, pessoal? Eu fico por aqui Com essa filmagem aqui do Paulinha Espero que vocês gostem Dê aquele like Compartilhe E é nóis Quem tiver um projetinho Um carro em filé Pra nós filmar aí, ó Vou deixar o link na descrição Só entrar em contato comigo Que eu vou filmar o carro, beleza? E é nóis Tamo junto aí Beleza? E é nóis Tinha errado aqui Ele é suspensão a rusca Suspensão a rusca O Paulinha, né? É isso aí, pessoal Desse jeito O Paulinha aí Filé, hein?